Meditações para todos os dias do ano. Santo Afonso, Maria de Ligório. 15 de setembro. Festa das dores de Maria Santíssima. Padecemos com ela para sermos também com ela glorificados. Romanos 8, 17. Sumário. Ó, como aprove a Deus glorificar já nesta terra as dores da Santíssima Virgem. Primeiro deu-lhe assim a ocasião para patentear as suas belas virtudes e especialmente a sua caridade para com Deus e o próximo. Em segundo lugar, fez-la merecer o título glorioso de Rainha dos Mártires. Finalmente, foi pelas suas dores que Maria se tornou Mãe de todos os fiéis e co-redentora do gênero humano. Se nos quisermos mostrar seus dignos filhos, alegremos-nos com a nossa boa mãe e esforcemos-nos por a imitarmos, carregando com paciência as nossas cruzes. Assim virá também para nós o dia em que seremos glorificados com ela no céu. 1. Consideremos o modo admirável de que o Senhor glorificou já nesta terra a Santíssima Virgem por se ter associado voluntariamente à paixão do seu divino Filho. Primeiro, forneceu-lhe assim a ocasião para patentear ao mundo as suas sublimes virtudes e especialmente a sua ardente caridade para com Deus e o próximo. Com efeito, sendo-o sofrer pela pessoa amada a prova mais patente do amor e tendo Maria sofrido mais do que outro qualquer pelo amor de Jesus Cristo e dos homens, provou igualmente que mais do que nenhum outro amava estes dois objetos tão caros ao seu coração. 2. Em segundo lugar, em recompensa pelo martírio indizível que a Virgem sofreu no coração, comunicou-lhe Deus o título glorioso de Rainha dos Mártires, assim como deu a seu Filho o título de Rei das Dores, em recompensa dos tormentos inexprimíveis sofridos no corpo. 3. Finalmente, assim como Jesus Cristo se tornou o nosso Redentor por nos ter remido da escravidão do demônio pelos merecimentos da sua paixão, também Maria, porque uniu voluntariamente as suas penas com as dos Filho e pelos merecimentos das suas dores, coadjuvou a causa da nossa salvação, tornou-se corredentora do gênero humano. 4. É exatamente o que Jesus Cristo declarou do alto da cruz, depositando nas mãos dela, como diz São Bernardo, todo o preço da redenção e proclamando a mãe de todos os fiéis na pessoa de João. 5. Mulher, eis aí teu filho. 6. Também nós temos a dita de ser filhos desta grande mãe e por isso alegremos-nos com ela pela glorificação das suas dores e sejamos-lhe sempre devotos, reconhecendo-a como criatura mais abrasada em amor e como verdadeira rainha dos mártires e co-redentora do mundo. 2. Sendo esta terra um lugar de merecimentos, é chamada com razão vale de lágrimas, pois que todos somos destinados a sofrer. O merecimento, porém, não consiste somente em sofrermos, mas em sofrermos com paciência e conformidade com a vontade divina. 3. São João viu todos os santos com palmas, símbolo do martírio, nas mãos. 4. Desta forma, insinua que todos os adultos que venham a salvar-se devem ser mártires, quer pelo sangue, quer pela paciência. 5. Nós também, como observação Gregório, podemos, assim como a Divina Mãe, ser mártires sem o ferro do algoz, praticando a virtude de paciência. 6. Se, pois, oferecermos a Deus pela conversão dos pecadores as penas que forçosamente havemos de sofrer, e se sofrermos essas penas exatamente com a intenção de cooperarmos para esta conversão, então, na palavra de Pedro de Boá, seremos também, com alguma sorte, com os dentores. 7. Como fruto desta meditação, abracemos com resignação e, pelo amor de Deus, todas as tribulações que nos possam vir durante o dia, especialmente as enfermidades, as perseguições, as injúrias, os prazeres. 8. E quando sentirmos o peso das cruzes, olhemos para a Rainha dos Mártires e, pensando na sua glorificação, digamos, padecemos com Maria para também sermos com Maria glorificados. 9. Ó mãe das dores, proponho imitar as vossas virtudes e, especialmente, a vossa paciência. 9. Ajudai-me a ser-vos fiel. 10. E vós, ó meu Jesus, sede-me propício e concedei-me a graça de experimentar o feliz efeito da vossa paixão, na qual, como havia profetizado Simeão, uma espada de dor traspassou a alma tão tenra da gloriosa Virgem Maria, vossa Mãe, cujas dores celebramos e honramos. 10. Sabat Mater Dolorosa Estava a Mãe Dolorosa ao pé da cruz lacrimosa e o filho pendente dela. 10. Dura espada lhe rasgava, alma pura, e lhe a ensopava com dor, tristeza e gemidos. 11. Ó quão triste e quão aflita foi a donzela bendita, mãe do unigênito filho. 12. Dor e angústia possuía, e toda trêmula via, as penas do ínclito filho. 13. Que homem ali não chorara, se a Mãe de Cristo observara, padecendo tal suplício. 14. Que peito não se partira quando a Mãe piedosa vira com seu filho suspirado. 15. Porque o povo delinquiu, Jesus em tormentos viu, sofrendo cruéis flagelos. 16. Viu o filho, seu amado, morrendo desamparado, lançar o último alento. 17. Ei, a Mãe, fonte de amores, fazei que essas fortes dores eu sinta convosco e chore. 18. Fazei que a alma se me inflame, porque a Cristo Deus só ame e só busque o seu agrado. 19. Santa Mãe, isso vos peço, fique o peito bem impresso das chagas do crucifixo de vosso filho chagado, e que por mim se há adignado sofrer, repartir comigo. 20. Fazei-me, enquanto viver, com meu Jesus condoer, convosco chorar deveras. 21. Junto à cruz, convosco estar, vosso pranto acompanhar, unicamente desejo. Virgem das virgens, pré-clara, não sejais comigo avara, fazei-me chorar convosco. Fazei que eu seja com sorte, das chagas, paixão e morte de Cristo, e que em mim se vejam. Fazei-me, delas chagado, desta cruz embriagado, por amor do doce filho. 22. Para que a chama me não queime, doce virgem defendei-me, no derradeiro juízo. Ao sair do corpo desta alma, dai-me da vitória a palma, por vossa mãe, ó Jesus. Quando a morte me levar, fazei que a alma vai gozar, a glória do paraíso. Amém. 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 O que é isso?